No mundo de protestos em Israel, manifestantes palestinos entraram em confronto com os israelenses que exigem a demolição das colônias árabes em Jerusalém. Cinco pessoas ficaram felizes. Partidários de um grupo de ultra-direita de Israel saíram às ruas para protestar contra a construção de casas árabes na parte leste de Jerusalém. Ativistas palestinos reagiram usando pedras contra os manifestantes e contra a polícia israelense. Os judeus afirmam que as casas foram construídas em locais históricos e que provocaram grandes perdas arqueológicas. Os palestinos medam e afirmam que aqueles sempre foram mais largas. A tensão entre os dois lados aumentou há algumas semanas, quando o governo israelense autorizou a construção de 1.600 casas na região. Com a decisão, o presidente da autoridade palestina desistiu de regular as negociações de paz e o processo foi mais uma vez interrompido. Hoje, o presidente Marlon Davos anunciou que aceitou o convite do presidente americano Baratogama e que vai ao ótimo quando mês que vem para discutir a crise na região.